A presidente do Rotary Internacional, Jennifer Jones, foi recebida em Francisco Beltrão no início da noite da sexta-feira por integrantes do Rotary do Distrito 4640 e lideranças políticas estaduais e municipais. No trevo da PR-182, na entrada do município, no bairro Água Branca, ela inaugurou o marco rotário do Rotary Clube de Francisco Beltrão, Galera do Chapéu. A inauguração do marco rotário para um clube de Rotary, sem dúvida, é o ponto mais importante, é o ponto alto do clube. É o momento que ele consolida a criação. Para nós, com a Jennifer Jones e com o Júlio e com a governadora Anny aqui presente, e todo esse pessoal do Rotary, é indescritível. É algo diferente que raríssimos clubes têm essa oportunidade. A gente está muito feliz com isso. Com esse, Francisco Beltrão soma 12 marcos rotários. O momento histórico também contou com a participação da governadora do Distrito 4640, Anny Cristine Gomes da Silva Cavalli. Olha, nós estamos numa felicidade gigante. O Distrito 4640 está em festa. Recebemos a nossa presidente Jennifer Jones, juntamente com o seu esposo Nick, e o diretor Julio César de St. Esteban, na cidade de Cascavel, onde já tivemos alguns momentos bastante importantes. A canadense Jennifer Jones veio ao Brasil em comemoração aos 100 anos de Rotary no país. No Paraná já são 90 anos, e em Francisco Beltrão, a presidente do Rotary Internacional conheceu 12 clubes de Rotary, mais Rotaract, Interact e Associação das Senhoras de Rotarianos. Muito obrigada. É uma incrível oportunidade de estar aqui com outras adoráveis famílias, e ver o excelente trabalho que está sendo realizado aqui. Ainda durante o final de semana, a presidente participou de uma ampla programação que contou com um encontro com a juventude rotária, evento gastronômico e admissão coletiva de novos rotarianos.